Música Quarta e última parte da Praça da Alegria com a Cristina Mace Preto, da Comunidade de Anjos. Cristina, hoje vamos fazer uma broa. É verdade, é verdade. E é uma broa de? É uma broa caseira, uma broa que vai levar farinha de milho, vai levar um bocadinho de farinha de centeio e também um bocadinho de farinha de trigo. Muito bem, então tome nota dos ingredientes. Nós vêm aí. Então, vamos precisar de meio litro de água fria, uma colher de sobremesa de sal grosso, 550 gramas de farinha de milho, 20 gramas de fermento de padeiro fresco ou 11 gramas de fermento de padeiro seco. E ainda. 300 mililitros de água morna, 250 gramas de farinha de centeio, 100 gramas de farinha de trigo e farinha que é bem para polvilhar, não é? E vamos fazer. E eu acabo de comer a banana. Acaba o teu lanche, Tânia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi peneirar as farinhas. É importante peneirarmos primeiro as farinhas. E deixa-me dizer que esta broa é uma broa super fácil. É muito simples de fazer. Vamos reviver um bocadinho as tradições de casa dos nossos avós e do cheirinho a broa acabada de cozer. Claro, eu pelo menos em minha casa não tenho, tu na tua não sei, os telespectadores devem depender, mas não tenho forno a lanha. Pois não. Pronto. Mas esta vamos fazê-la no nosso forno de casa. Mas agora vais passar a poder fazer-te na tua própria broa, vais ver. Ao fim de semana. É mesmo muito simples. Portanto, eu comecei por peneirar todas as farinhas, estão aqui peneiradas. Coloquei também a minha água ao lume, a ferver com a colher de sobremesa de sal. Portanto, eu ponho meio litro de água fria, eu vou-te dizer porquê, Sónia. Porque depois eu meço-a, ponho meio litro com a colher de sobremesa de sal, meço 400 mililitros, que é o que eu vou juntar depois à farinha. Está bem? Portanto, vamos começar pela farinha de milho. É importante nós começarmos por escaldar a farinha de milho. E eu vou-te explicar o porquê de se escaldar a farinha de milho. Sabes que, ao contrário da farinha de trigo, nós aqui no milho e no centaio não vamos ter a mesma quantidade de glúten. Portanto, vamos ter alguma dificuldade para conseguir essa aglomeração que depois o glúten também nos vai dar. Então, o que é que nós fazemos? Escaldamos a farinha de trigo, neste caso com os tais 400 mililitros só. Portanto, os 500, como ao ferver, também se evapora um bocadinho. Depois eu meço 400 mililitros, que já medi aqui, temperada já com sal. Vamos escaldar, vamos no fundo regar aqui a nossa farinha de milho com a água, com sal. E vamos mexer. Porquê? Porque agora vamos começar a obter, até porque o amido do milho vai formar aqui assim uma espécie quase de massa mais gelatinosa. E que é isso que nos vai ajudar também para depois podermos amassar e que nos vai ajudar a fazermos aqui uma massa coesa, não é? Uma massa que se consiga amassar. Portanto, vamos misturar bem. Queremos envolver toda a parte desta farinha de milho seca na água para que fique úmida. No fundo, estamos a escaldá-la. Vamos precisar ainda do fogão. Não, não. Posso desligar? Podes, por favor, Sónia, se quiseres tirar... Pois está. Se quiseres tirar isso daí e colocar na banca, eu agradecia-te. Sim. É só para termos aqui um bocadinho mais de espaço. Pronto. Estás a ver? Envolver bem, de maneira nada de difícil até agora. Farinha de milho, água a ferver, 400 ml de água a ferver, para os 550 ml de farinha de milho. Água a ferver, 400 ml temperada com uma colher de sobremesa de sal grosso. É só misturar. Fica assim, mas já assim, meia granulada. E fica assim. E estás a ver que começamos a obter aqui essa tal massa mais gelatinosa. Vamos agora juntá-la aqui toda num canto da taça. E eu, em casa, com certeza ainda a mexia mais um bocadinho para ainda a umedecer melhor. Mas pronto, vamos deixá-la aqui então num canto da taça. Porquê? Porque agora temos que arrefecer. Quem faz geralmente massas de pão, massas de bolas, sabe que não podemos juntar fermento a líquido quente. E aqui temos a água a ferver. Portanto, vamos deixar arrefecer cerca de meia hora. Sim. Eu já tenho aqui uma que já arrefeceu, entretanto. E é esta que vou utilizar para continuar a minha receita. Entretanto, o fermento de padeiro. Podemos utilizar, como eu disse, o fermento de padeiro fresco. E o que é que acontece, Cristina, se misturarmos ainda assim quente? O que acontece é que o calor da água, ou do líquido, ou neste caso da massa muito quente, iria nos matar o fermento e depois não cresce. Nós vamos juntar a água morna. Nem fria, nem a ferver. Não a fermento. Neste caso, agora no fermento, vamos juntar 300 ml de água morna. Vamos deixar aqui assim, deixar dissolver. Até podemos usar esta colherinha de pau para ajudar a dissolver. Vamos juntá-la até toda. Dissolvemos. Se fosse aquele fermento seco, em vez de estarmos a utilizar este fresco, se utilizássemos o seco, aquilo que eu aconselhava era colocar água e deixar que comece a borbulhar por cima. E só depois é que juntamos à massa. Neste caso, já está, como tu vês, já está praticamente todo dissolvido. Vamos então começar a juntar o nosso fermento dissolvido ao milho já hidratado, no fundo já escaldado com a água quente. Vamos então só soltar aqui um bocadinho. Mas que já arrefeceu, recorde. E que já arrefeceu, exatamente. Vamos começar então a juntar. Um truque também, eu ainda só preciso aqui, só mais um bocadinho, um truque, entretanto, fica aqui mais uns minutinhos enquanto eu explico. Um truque também para nos ajudar, muitas vezes o fermento, a ficar ativo mais rapidamente, é juntar-lhe uma colherinha de sopa de açúcar. Porque o açúcar vai, ao contrário do sal que nos corta a ação do fermento, o açúcar vai nos ajudar. E potenciar. Potenciar, exatamente, utilizaste a palavra certa, Sónia. Vamos então agora juntar este fermento à farinha de milho descaldada. Vamos começar a misturar. Estás a ver que temos aqui assim uma massa úmida, para já. E sabes, eu não sei se tu te recordas, eu, embora tenha nascido no Porto, vivi, até casar, vivi toda a minha vida numa aldeia, numa aldeia que pertence aqui ao Conselho de Gaia, chama-se Grijó. Portanto, eu acompanhava todos esses processos de produção artesanais, porque o pão fazia-se em casa, amassava-se na maceira. E, por exemplo, nós aqui, e eu hoje, adaptei um pouco esta receita também aos nossos dias e às nossas casas, até porque as pessoas provavelmente não fazem pão todas as semanas. E esta receita é exatamente para quem não faz e que possa começar a fazer. Mas, o que eu me recordo, na altura, não se utilizava assim o fermento como eu estou a utilizar agora. O que acontecia é que, de cada vez que se fazia pão, retirava-se um pedacinho, do tamanho mais ou menos de um pãozinho, colocava-se numa tacinha e deixava-se no canto da maceira para a próxima semana. Portanto, aquilo era um fermento natural e, claro, que o pão ficava muito mais saboroso. Olha, há quem tem em casa aquelas máquinas de fazer pão. Sim, mas eu aqui quero mostrar que não precisamos de massa. Mas esta receita dá para fazer nessas máquinas? Poderia dar, mas eu acho que não há necessidade, Sónia. Porque, olha, tu estás a ver, até agora foi complicado. Não com uma taça, uma simples taça. E se eu tivesse aqui uma maceira, ainda mais divertido seria, não é? Mas também não estou a fazer quantidade que justifique que tinha que ser uma mini maceira. Olha, já tenho então o líquido todo misturado e agora vamos juntar as farinhas. Como vês, eu acho que não há necessidade de utilizar. É a ordem, é indiferente ou qual é que queres dizer? É, até muitas vezes, eu aqui tenho umas duas que era para mostrar que tínhamos centeio e tínhamos trigo. Mas pode, e muitas vezes misturas as duas numa taça e juntas todas de uma vez. Mas sim, não precisa de ser, portanto, agora vamos começar a juntar então a farinha. Tu não te importas de me ir adicionando? Se não te importas, se não te importas, obrigada. Vamos adicionando, mexendo. Para já só estou a utilizar uma colher de pau e uma taça, nada de difícil. Continuas? Continuamos. Sabes que eu também tenho que agradecer ao meu amigo Pedro, padeiro e pasteleiro da Pastelaria Soura de Aveiro, porque eu liguei-lhe exatamente para lhe pedir alguns conselhos no sentido de simplificarmos a receita tradicional, de adaptarmos, no fundo, às condições que as pessoas têm em casa nos dias de hoje. Obrigada. E eu acho que quando temos dúvidas temos que recorrer a quem é bem especializado na... Assim como muita gente tem dúvidas e fala contigo através das redes sociais, não é? Sim, também. Exatamente. Olha, eu acho que nós temos um comentário qualquer nas redes sociais, ou uma foto para partilhar de uma telespectadora, eu acho que sim. Partilhar. Vamos lá. Importa-te colocar mais farinha, você sai. Espera aí. Enquanto leio, é da Isabel Vietas. Aqui está o meu bolo de limão, delicioso. Cá em casa todos adoraram, muito obrigada. Sejam felizes. E quero agradecer em especial à chef Cristina Macepreto pela partilha das receitas confecciona e um bem-aja e um beijinho muito grande. A Isabel Vietas. E o bolo de limão, está com muito bom aspecto. É o bolo que fizemos há duas semanas. Há duas semanas. Sim, na semana passada foi o folhado, não é? O bolo de limão. Sim, exatamente. Há duas semanas é que foi o bolo de limão. Era bem bom. E obrigada a Isabel por partilhar connosco o resultado. Claro que nós... Obrigada, Sânia. Terminamos agora a farinha. Claro que fico sempre contente em saber que as pessoas em casa experimentam as receitas. Espero que esta broa também seja à próxima, que também as experimentem e depois mandem para o Facebook aqui da praça o resultado final, que nós ficamos muito contentes. Pronto, agora. Mas é preciso ter braços fortes, não é? Para mexer essa consistência. Olha, se fosse, como eu via em miúda, fazer na maceira com grandes quantidades de massa, aí era preciso realmente braços fortes. Mas esta quantidade, tão pouquinha, Sânia, olha, isto... Agora entram as mãos. Não vamos dizer que é assim tão difícil, porque não é. É pinurso. É super fácil, olha. Achas que é possível a fazer? Claro que sim. Até agora, perfeitamente, não achas? Claro, claro, claro. Cumprindo aquelas regras e portáticos que tu deste, deixar arrefecer o milho primeiro. Depois juntar o fermento à água morna. Olha, isso vai ficar meio demorado quanto tempo a cozer no forno? Olha, agora... Sim, no forno e leite, cerca de uma hora. Forno a 250 graus. Eu tenho sempre o cuidado de colocar esse tabuleiro que tu estás a ver no forno previamente a aquecer. Ai, não, pode esforçar. Já não está, já não está, está morto. Mas geralmente... Eu ponho a aquecer e tiro no momento de colocar a broa e tenho o tabuleiro bem quente, polvilho com farinha e então coloco as broas no tabuleiro bem quente. Isto, de certa forma, quase para recriar, porque colocava-se na altura as broas no fundo do forno, bastante quente, não é? Olha, eu tenho aqui já a massa, Sónia, a maçadinha. Olha, ela tem que descansar. Vou deixá-la agora tapada a descansar, sim. Claro que depende da temperatura das nossas cozinhas ou das nossas casas, mas normalmente em cerca de, mais ou menos, uma hora, uma hora e meia a broa deve usar. Ou seja, caso estiver quente, não é? Se estiver quente, sim. Se estiver fria, pode demorar duas ou três horas. Deixa-me só, levar as mãos. Entretanto, eu tenho uma massa que já alvedou, que é o que vou mostrar, entretanto, é que vamos agora terminar a broa. Ela mais duplica o tamanho, não é? Não cresce assim tanto, tanto, tanto. Mas aqui parece. Ela também está numa taça diferente. É a taça que é mais pequena. Eu normalmente, antes de a colocar na taça, eu não sei se se aperceberam porque não expliquei, coloco-lhe um bocadinho de farinha por cima, faço assim com a mão uma cruz e depois coloco então a levedar. Agora a cruz já nem se nota quase, porque já cresceu, entretanto. Agora o que vamos fazer? Vamos polvilhar aqui a mesa. A mesa, a taça, desculpa, aquela tacinha branca, transparente. Ah, esta, sim. Porque a broa, não vamos tendê-la na mesa, vamos tendê-la aqui numa taça. Antigamente, chamavam-se as taças, eu acho que era a Politeira. Politeira? Era assim o nome. Se alguém se lembrar, pelo menos nesta zona aqui do Norte, chamavam a taça onde se estendia a massa. Espera aí. Teremos uma informação de como se chamavam as taças. Olha, vê aqui, Sônia, tu tu consegues ler sem óculos? Espera aí. Vamos ver. Mas aqui dá para aumentar, que eu te lembro. Oh, Jorge, escusas de certo. Eu aumento, por favor. Aumento a letra, se não conseguir ler, espera. Está enorme a tua letra. A Politeira. Tu não leste pior que eu? Pois não. A Politeira. A Politeira. A Politeira. A Politeira. A Politeira deve ser uma Politeira, a maçã. Era a Politeira, era a Politeira que se chamavam. A Politeira. Olha, foi um amigo, por acaso, que estávamos a falar sobre o pão, que me lembrou. A Politeira, sei o significado. Que era uma taça. Dizia uma gamela, uma taça em madeira e atirava só o ar, que é o que eu vou agora tentar recriar um bocadinho com esta taça de... Recebente, côncavo, com duas pegas laterais escavado, a partir de um bloco único de madeira. Exatamente. É isso. Pronto. Pronto, agora vou dividir a massa em duas partes, porque eu vou fazer... Obrigada, senhor adicionário. Não, não, senhor Google mesmo. Vou fazer duas broas com esta massa. Poderá dar duas broas de cerca de 500, 600 gramas cada uma. Ou então fazer uma grande de 1 kg, 1 kg e 200, mais ou menos. Coloco a massa na taça, neste caso não é na Politeira, mas na minha taça. E o que vou fazer agora é atirá-la ao ar. Vamos colocando... Já tenho farinha na taça, como viste, Sónia. Vamos atirando ao ar. No fundo, para nos formar aqui a broa. A formata de broa. Temos que dar um jeitinho e depois repetimos exatamente a mesma coisa com a outra massa. Novamente farinha na taça. Pronto. Fazem um bocadinho de lixo na cozinha. Mas... Não, não faz muito de lixo na cozinha. Não, eu estou a fazer muito lixo, Sónia. Não sejas má comigo, então. Não é contigo. Estou a imaginar a cozinha das pessoas. Ali uma amiga dá-nos algumas expressões. Ah, então diz lá, então conta lá, Jorge. Então diga lá, atirar-se o pão é... Espera lá só um bocadinho, eu vou ir acima. Espera só um bocadinho, minha querida. Eu vou ir acima num instante. Era aí que nós estamos a ouvir-la, precisamos de microfone. Esta informação é importante. Eu gosto desta interatividade. Não, 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 não. Vocês também deixam... E depois é engraçado lembrar-nos destas coisas, Sónia, não achas? Só um bocadinho. Estou aqui a mim. A mãe da senhora fazia isto. Fazia? Enquanto não chega lá o microfone. A senhora é miúda, quando devia fazer isto. Espera um bocadinho, minha querida. Espera aí que nós estamos a ouvir. Já cá cheguei, meu amor. Já cá cheguei. Vamos lá para partes. Bom dia. Como é que se chama? Isabel. Põe-se bem, Isabel. Obrigada, Isabel. Uma salva de palmas para Isabel. A minha mãe vem aqui e apresenta alegria às avós. Ah, eu posso atender para os avós. Sim, sim. E a minha mãe fazia broa, que também que eu estou a ver. Estou a ver o que a minha mãe fazia antigamente, porque fazia a broa para 15 dias. E então, essa tassinha onde se fazia depois, em madeira, chamava-se uma escudela. Escudela. Escudela, outro nome. Era assim. Ok. Muito obrigado. Beijinho. Eu sou de vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Exatamente. Sim, provavelmente, em umas regiões chama-se escudeira e noutra... Escudela. 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 Exatamente. Depende da região do país. E até, porque não, lançarmos aqui o répte aos nossos telespectadores na sua irmã. Digam-nos como é que se chamava. Claro que sim. Olha, as broas já estão. Forno a 250 graus, pré-aquecido, para estar bem quentinho. E agora só temos que fazer habitual reis antes de entrar no forno. Eu não sei se lembras daquela que nós costumamos fazer cá. Eu lembro-me lá. Não. Não. Olha... Não é Deus que se faça, não é? Aquilo que eu costumava dizer é, São Vicente, Televede, São Crescente, Tacrescente. E que Deus me ajude, que eu da minha parte já fiz o que pude. E agora forno. Muito bem. E agora vamos esperar só que o forno faça o seu papel. Pronto. Que a broa. Eu posso ficar à espera e tu podes ir à tua vida. É, eu tenho que dar um conselho, mas não se esqueçam de guardar um bocadinho de broa. Nós guardamos tudo assim, Sónia. Tu não podes, Sónia. Operação Verão 2020. Como é possível? Então, já há quantos tempos? Está tudo bem? Já há 30 segundos. Já há 30 segundos, exatamente. Quanto tempo tem que estar no forno? Cerca de uma hora. Mas claro que depois poderão espreitar, ver se ela já está pronta. E um truque para vermos se a broa já está cozida, é batermos-lhe no fundo. Tum, trus, 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 trus. Quem é? E tem que dar um som louco. Quando soar esse som louco, quer dizer que ela já está pronta. Vamos ver? Ora, trus, trus, trus. Ora, trás, trás, trás. Ah, ok. Ora, chega, chega, chega. Ora, arreda, capa à frente. E sabes, e vamos ver se, Jorge, olha. É, um som louco. Exatamente. E sabes, eu fiz mais algumas broas para trazer, para podermos mostrar. E não há algumas depois também podemos variar. Ou podemos variar as percentagens que colocamos, das farinhas. Podemos variar as farinhas. Podemos colocar, eu tenho ali uma, por exemplo, que coloquei um bocadinho de canela para lhe dar também um gostinho a canela. Pronto, depois vamos adaptando também ao nosso gosto pessoal. E para cada semana podemos fazer um pãozinho diferente. E até porque depois também fica com outra cor, não é? Exatamente, sim. Dependendo dos ingredientes que se usam. Sim, senhora. Esta receita fica disponível em www.rtp.pt.pl Será? Se não for, está lá a próxima. Por acaso, é praca da alegria. Eu e a mania das grandezas, queria pôr a frase maior, não é? www.rtp.pt barra Praca da Alegria. E assim encontram esta receita que é super fácil. Mas mesmo fácil. Super fácil. Eu acho que até tu, Jorge, serás capaz de eu fazer. Estás a pôr em caldo as minhas capacidades culinárias. Para a semana que traz-nos a tua broinha. Um beijinho para a Cristina. Obrigada, até para a semana. E agora ouvimos um conselho da Sónia Araújo.